Olá, bom dia pra quem tem bom dia, boa tarde pra quem tem boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite, paz pra quem tem, paz por Jesus Cristo. Nós estamos aqui num vídeo especial aqui, pra os montadores de casta e fiat, né? Umas peças muito importantes, que às vezes são esquecidas, né? Que são os inibidores, né? Inibidores de marcha. Eles trabalham em sequência, né? Eles trabalham assim, dessa maneira. Né? E quando uma marcha entra, ele vai pra lá e pra cá e não deixa a marcha entrar. Nós vamos dar aqui a posição, como botar esses garfos, tá? Nós vamos, ó, eu tenho um pedacinho de ferro aqui, né? Torce assim o aramezinho, ó. Faz uma caminha assim e bota ele, ó. Bota ele mais passado pra um lado, ó. Bota ele só encostado aqui assim, mais passado pra um ladinho, por exemplo. Né? Mais grande pra um lado, ó. E você... Dá pra botar uma graxinha na ponta dele assim, um pouquinho a coisa. E você vai lá e coloca ele na... Isso aqui, ó. Como é que ele funciona? Esse aqui fica aqui e os dois feijão, né? Os dois inibidor maior, mais grosso, eu chamo de feijão, né? Aqui, ó. Eles vão aqui. Então nós vamos pegar e vamos encostar lá. Aí com o auxílio de uma... Com o auxílio de uma faquinha, de uma... De uma outra ferramentinha. Eu vou pegar um auxílio de uma faquinha aqui agora. Com o auxílio de uma ferramentinha, você... Só encosta ele. Aqui, ó. Ó. Já colocou ele, ó. Tá lá, ó. Tá? Agora nós vamos colocar o outro. Vamos colocar o outro. Aquilo lá já tá lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu mexer lá. Então, lá. Nós vamos colocar o outro. Coloquei um ou outro, né? Tá os dois. Você vai montar. Então, você bota o garfo... Olha aqui, ó. No garfo da quinta e ré, tá? Ele tem ali a saliência. Essa saliência, quando... Quando ela só vai entrar outro garfo, tá? Não tem como entrar um outro garfo. Só em ponto morto. Quanto é que é o ponto morto? Aqui ela... Aqui ela estaria engatada a quinta, ó. Tá? Aqui ela estaria nessa posição engatada a quinta, ó. Aqui engatada a quinta. Aqui engatada a ré. Então, o ponto morto é aqui, ó. O ponto morto é aqui. Entendeu? Então, você não vai conseguir engatar outro garfo Se você não botar em ponto morto. Aonde que é o ponto morto? Aqui. Quer ver quando eu... Eu vou botar o outro garfo virado de qualquer jeito, ó. Vou botar de qualquer jeito o garfo, ó. Ele não vai entrar, ó. Ele só vai entrar quando chegar. Ó. Quando chegou um ponto morto, ele entrou. Ó. Eu tirei e ele caiu, ó. Ó. Ele tá virado o garfo. O garfo não tá nem na posição. Tô botando tudo virado, ó. Mas, ó. Ele não entra, ó. Eu não consigo entrar o garfo. Eu não consigo entrar o garfo, ó. Não consigo empurrar o garfo se ele não tiver em ponto morto. Então, ele cai em ponto morto, ele cai. Então, na hora de montar, né? Vai colocar o garfo. O garfo tem que estar em ponto morto. Tem que estar em ponto morto, tá? Agora nós temos... Vamos colocar o garfo da terceira e quarta. Aí tem o outro inibidor, que é o... O arroz, né? O arrozinho mais fino, né? Esse aqui é bandido, né? Volta e meia, monta a caixa. Ah, cavalou. O que que... Não... Esquece. No desmanchar, ele some, né? Tem que prestar atenção nesse aqui, ó. Tá? O arroz, tá? Então, tem que dar um jeito nesse... Nesse arroz. Tem que sempre... Não pode esquecer dele. Então, você vai encostar o garfo aqui. Você vai encostar o garfo aqui. E você... Tá, por exemplo, tá com o garfo já, né? Vamos dizer... Vamos dizer que eu esteja com a caixa montada já aqui, né? Vou botar uma presa aqui. Eu vou botar o garfo, ó. A gente encaixou o garfo da terceira e quarta. Né? E eu quero botar o garfo agora. Então, né? Com a pressa... As pressões... Onde trabalha a pressão da marcha aqui. Pra frente, né? Você vai encostar. Ó. E eu vou tentar botar o garfo. Eu não vou conseguir botar o garfo de maneira nenhuma. Eu não vou conseguir botar de maneira nenhuma o garfo, ó. Por quê? Porque o garfo só vai entrar se... Se... O da... O da... Quinta e ré tiver em ponto morto. Então, quando ele tiver em ponto morto. Quando ele cair em ponto morto ali, ó. Ele cai. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ele... E largar... Aqui o parafusinho, tá? Faz conta. Tá montando a caixa já. Mas tu vê que o da quinta... O da quinta... O da ré caiu de novo. Caiu de novo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos botar o garfo. Da... Da primeira e segunda. Né? Você vai colocar o garfo. Vamos ver... Vamos ver que o garfo estaria aqui, né? Né? Estaria aqui e você ia colocar o garfo. Os retém pra frente. Você vai encostar ele. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar por quê? Porque nós vamos ter que botar em ponto morto lá. Ó. Quando eu botar em ponto morto lá, ele vai. Ah... Tá. Agora é o seguinte. Tirei, botei meu ponto morto aqui. Vamos ver também... Tá. Vamos tirar na outra posição aqui. Tá. Vamos ver que ele tá engatado aqui uma... Vou engatar uma terceira aqui. Tá. Ó. Engatei uma terceira. Aí ele vai estar em ponto morto aqui. E eu não vou conseguir colocar também o garfo da primeira e segunda. Porque ele só sai em ponto morto. Eu tiro. Ó. Desengata a terceira. Desengata a terceira. Quando eu desengatar a terceira. Né? Ou cai. Ou cai lá. Sem eu perceber. Ou eu caio aqui. Então pra desmanchar uma caixa dessas. Pra desmanchar a caixa dela. Ó. Ah! Não consigo tirar garfo nenhum. Não tem como sair. Ó. Porque tá engatado uma quinta. Tá engatada a quinta. Tá engatada a quinta. Mais longe. Tá engatada a quinta. Não tem como sair. Aí você desengata a quinta. Vai tirar o primeiro garfo. Ó. Tirei o primeiro garfo. Tá. Agora caiu de novo. Sem querer caiu. Agora você vai querer tirar o garfo da terceira. Não sai. Ele só vai sair se você botar em ponto morto. Se botar em ponto morto sai. Tá. Essa aí é uma dica aí. Pro... Pro... Vocês que trabalham com caixa de câmera. Agora nós vamos fazer o outro adiandamento aqui. Vai ir manobrando o que que eu ia botando aqui. É. Nós vamos fazer agora uma... Uma dica aqui do... Do gar... Dos... Dos sincronizados. Tá. Dos sincronizados. Como é que você vê que o sincronizado tá ruim, ó. Esse aqui... Já tá meio quadradinho a ponta, ó. Se você perceber, ó. Ele já é meio quadradinho a ponta, né. Olha esse novo aqui. Ele é bem afiadinho, ó. Se você passar a unha... Estrala até, ó. Ó. Prende a unha, ó. Te... Te... Tu sente até na... 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 No teu tato, assim, ó. Ele... Segurando, né. Ou... Esse aqui, por exemplo, que tá bem ruim, ó. Passa liso, ó. Esse aqui tá liso, quer ver? Ó, tá quadrado, ó. Quadrados pro dentinho. Eu não sinto mais eles, ó. Tá. Aqui tem um sincronizadinho que tá mais ou menos, ó. Tá bonzinho ainda, ó. Tá. Como é que nós vamos fazer esse teste? Nós vamos botar o sincronizado. Eu boto um sincronizado bom. Geralmente trocando só o interno fica bom, tá. Aqui, ó. Trocou o interno. Esse aqui... É um sincronizadinho que tá mais ou menos. Interessante, nós temos que perceber isso aqui, ó. Ele tem que ficar distante aqui. Pra dizer que tá bom, tá. Mais ou menos um milímetro, tá. Um mínimo, um mínimo que ele tem que ficar um milímetro. Aí ele... Ele... Ele tá sinal de vida, né. Ó. Esse que eu botei, ele ficou... Aqui eu tenho uma vela de um milímetro aqui, ó. E eu vejo que não entra, ó. Então... Ele ficou meio milímetro só. Tá. Agora eu vou botar um sincronizado bom aqui. Todo o conjunto bom. Nós vamos ver que cai... Deu um milímetro ali, ó. 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 Entra certinho a vela de um milímetro, ó. Até um milímetro e... Bem mais, vamos ver a coisa aqui. Vamos ver se aqui é um sincronizado bom, vamos ver a coisa aqui. Esse aqui eu vou dar essa medida exata aqui. Um milímetro. É um milímetro e pouco. Um milímetro e dois. Um milímetro e três. Tá. Vamos dizer que nós não tenha... Nós tem um sincronizado bonzinho, tá? Tá bonzinho. Um outro sincronizadozinho médio também. Bom. Porque esses sincronizados eles duram muito, tá? Sincronizado eles duram 500 mil quilômetros. Aqui geralmente falta embreagem, ó. Nós vamos botar aqui... Tá colado, ó. Tá colado, ó. Mas por quê? Mas tá bonzinho os dois sincronizados. Eles estão freando. Tem essa opção aqui, tá? Essa opção aqui, ó. Comprar uma arruela, tá? Eu fiz aqui, ó. Achei uma arruela aqui. E fiz as cinco cavinhas aqui. Isso aqui é pra quem quer ganhar dinheiro. Por quê? Isso aqui faz e fica bom, tá? Os sincronizados, isso aqui não é barato não de comprar. Não é barato não. Olha aqui. Olha quantia que ficou de bom. Ficou com a mesma aparência, né? Mesma distância do novo, tá? E, ó. E freando muito, ó. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, tá? Aí como é que você vai ver se ficou... Se ficou... Apertou ou não, ó. Você encosta a luva, ó. E ele tem que girar, ó. Ah, mas eu adaptei, eu botei, né? Você tem que encostar a luva e ele tem que girar. Olha aí, ó. Que sincronizado bom ali, ó. Isso aqui dá pra botar no... Bota tranquilo, ó. Dá pra ver certinho. A arruela de um milímetro lá embaixo dele, ó. Ó, e a distância certinha de um milímetro, ó. Então, isso é uma dica que eu quero deixar pra vocês, tá? Deus abençoe vocês.